Olá pessoal, esse aqui é o Alfredo, é o mascotinho aqui da pousada. Ele é um sem vergonha de mão cheia. Olha lá, olha lá, olha lá como ele é bravo. Agora doeu. Vem aqui Alfredo. Vem aqui seu sem vergonha. Vem aqui. Olha não, não derrama minha cerveja não meu. Seu sem... Você quer tomar da minha cerveja agora? Você quer tomar da minha cerveja agora Alfredo? Se vergonha, se vergonha, fique tomando da minha cerveja. Tchau. Au, 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 au. Você é um cachorrinho, se vergonha meu. Você está tomando uma agulha aqui. Vira o pessoal, esse é o mascote aqui da pousada. Olha, ele gosta de cerveja. Alfredo, não mexe aí, Alfredo. Não mexe aí, seu cara de pau. Não mexe aí, seu cara de pau.